Com medo em fugir Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha caranidade É você O meu amor Ultrapassou limites Brinquei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Sempre foi sem querer E eu magoei Tanto vou Faz o coração de novo Que ele vai filmar agora Faz o coração Nosso abenço está Tá bonito O meu coração Nem o meu amor Uhul Não vou te imaginar Tudo é chão Alguém anda assim Fiquei com medo Solta a voz do coração Enquanto comigo Mas hoje eu Te amo de verdade Minha caranidade É você O meu amor O meu amor O meu amor O que é passou limites Brinquei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Porque eu te amo Minha alma gêmea Salva aqui Canta comigo Mas hoje eu Te amo de Minha caranidade Minha caranidade O meu amor Minha magia é você Camilson, cobrindo todo o evento, um abraço, meus parceiros Vamos fora O tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente Que prazer estar aqui, é impossível Que a magia seja a mesma eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Chora! Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Rapiscando guardanapos Caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as embranças ficam presas Na moldura de um retrato E o tempo passa o dia a dia Vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vou quebrar as sãs e graças Aguardar a vizinhança Reviver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato Bora, Correio! Minha amiga, em vão, gravações Que gravando tudo Animos aos CDs Bora! Três desejos Uau! Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Ei, ei, ei Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato Meu grande amor E os momentos vão passando Meu grande amor Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato Uau! Boa Boa Lene Tu tá com a camisa das meninas ali, ó E é um? É Tá bonito Tá vendo? Tá bonito E daí Se eu quiser parria Toma todas Uma sai pra namorar Foi você quem falou Que ela está Fala, Correio! Fala, Correio! Fala, Correio! Fala, Correio! Estouro! Fala, Correio! Fala, Correio! Fala, Correio! Fala, Correio! E daí Se eu quiser parria Toma todas Uma sai pra namorar Fala, Correio! Foi você quem falou Que a paixão acabou Fala, Correio! Se eu quiser parria Toma todas Uma sai pra namorar Fala, Correio! Fala, Correio! Fala, Correio! Fala, Correio! Fala, Correio! E daí Que você me deixou Mas o dia passou O mundo não parou Tô aqui Confesso pra quem Cheguei muito tempo Chorei Só sabe o quanto eu sofri Foi uma menina Que fez pra voltar E você tá fazendo aqui Se ainda não quer Então Fala, Correio! Fala, Correio! E daí Se eu quiser parria Toma todas Uma sai pra namorar Foi você quem falou Que a paixão acabou Fala, Correio! Se eu quiser parria Toma todas Uma sai pra namorar Foi você quem falou Que a paixão acabou Linha Se eu quiser parria Toma todas Uma sai pra namorar Que é que tem, foi você quem falou que a paixão acabou Que é a intenção de ninguém Se eu quiser farria, toma toma, zumba, sai pra namorar Que é que tem, foi você quem falou que a paixão acabou Que é a intenção de ninguém E daí? Arrebenta Tá animando, tá animando, bora Vai, vai, vai Essa é o que eu quero ouvir todas as mulheres solteiras e arco-verde cantando Bora Tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso faltar, tô pra perder Sempre tem aquela pessoa especial que fica na tela Sabe seu potencial, me mexe comigo, isso é um perigo Agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade nem te agarrar Não sei quanto tempo mais eu sou fantástico Pra arco-verde ficar legal, ficar bonito Samba o nosso coração e vem Ojeito é Ojeito é Ojeito é Dar uma fugida com você se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente faz e depois a gente vem Ojeito é Dar uma fugidinha com você Ojeito é Dar uma fugida com você se você quer Saber o que vai acontecer Preparar por verde Salta a roça pela cerveja E aí? Tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso faltar, tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial que fica na tela Sabe o seu potencial e mexe comigo Isso é um perigo ou não Agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade nem te agarrar Não sei quanto tempo mais eu sou fantástico Pra gente se encontrar e quem pode saber Vamos, senhora! Sabe! Ojeito é Dar uma fugidinha com você Ojeito é Dar uma fugida com você se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente faz e depois a gente vem Ojeito é Dar uma fugidinha com você Ojeito é Dar uma fugida com você se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente faz e depois a gente vê Ojeito é Dar uma fugidinha com você Ojeito é Dar uma fugida com você se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente faz e depois a gente vê Ojeito é Dar uma fugidinha com você Ojeito é Dar uma fugidinha com você se você quer Mulheres solteiras e gostosas de arco-lês Cante comigo Para, Rafael Só sorrinha A music Para mais uma? Vai! É, gostei! Vai! Se alguém te amar mais do que eu Eu fui clonado Seu beijo foi igual ao meu Sou meu disfarçado Marcinola, come! Três desejos Sei que não vou pretendendo isso a jambar Tudo faria pra você me esquecer Jurando colocar o mundo a seus pés A não perder tempo comigo Dizendo que esse amor não passa de uma ilusão E que você merece Alguém bem melhor pro seu coração Só que muitos esquecem Que o amor não se cobra e não se destrói Com um papinho de conquistador Se alguém te amar mais do que eu Se o beijo for igual ao meu Sou meu disfarçado Se alguém te amar mais do que eu Eu fui clonado Se o beijo for igual ao meu Sou meu disfarçado É, gostei! Três desejos Mas tá morrendo Sei que não vou pretendendo isso a jambar Tudo faria pra você me esquecer Jurando colocar o mundo a seus pés Se aconselhando a não perder tempo comigo Dizendo que esse amor não passa de uma ilusão E que você merece Alguém bem melhor pro seu coração Só que muitos esquecem Que o amor não se compra e não se destrói Com um papinho de conquistador Se alguém te amar mais do que eu Eu fui clonado Se o beijo for igual ao meu Sou eu disfarçado Se alguém te amar mais do que eu Eu fui clonado Se o beijo for igual ao meu Sou eu disfarçado Se alguém te amar mais do que eu Eu fui clonado Se o beijo for igual ao meu Sou eu disfarçado Se alguém te amar mais do que eu Eu fui clonado Se o beijo for igual ao meu Sou eu disfarçado Se alguém te amar mais do que eu Se o beijo for igual ao meu Se alguém te amar mais do que eu Uau, uau! Música dos nossos parceiros Banda em canto e é com todo carinho que a gente faz Bora! Se sempre quando chega a noite estrelas Vem iluminar e me fazer sonhar e imaginar Vou ser aqui, preciso de você Só pra me guiar Minha estrada não se esconda, pois eu sei que vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão Virar com relação no seu coração Estrela, por favor, escuta o que vou falar Quero te amar mesmo que o sol apareceu Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Estamos em algo com o velho e perdoa Sempre quando chega a noite estrelas Vem iluminar e me fazer sonhar e imaginar Vou ser aqui, preciso de você Só pra me guiar Só pra me guiar Música da guia, não se esconda, pois eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão Vira consideração no seu coração Estrela, por favor, escuta o que vou falar Quero te amar mesmo que o sol apareceu Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela, por favor, escuta o que vou falar Quero te amar mesmo que o sol apareceu Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração O nome dele é caro, cara É o cara